Estamos de volta e a polícia revelou hoje novidades sobre o caso dos dois irmãos que mataram o motorista de aplicativo em Arasatuba. Antes de ser enterrada em um canavial, a vítima tentou correr e implorou para que não fosse morta. O caso foi considerado encerrado pela equipe de divisão especializada de investigações criminais, a DEIC. Numa coletiva realizada nesta quinta-feira, Dr. Paulo Natal e Rodolfo Carlos de Oliveira deram detalhes do desdobramento dessas investigações. A polícia já sabe que a motivação desse crime teria sido o lucro obtido com a venda do veículo por R$ 9 mil, o carro que era utilizado pela vítima que trabalhava como motorista de aplicativos. O que chama a atenção da polícia foi que o crime era premeditado pelo menos um mês antes da vítima desaparecer. Primeiro preso, ele já tinha esse contato, entrou em contato desde o dia 8 de fevereiro, o crime foi em março, primeiro de março. Ele estava negociando esse carro com essa pessoa. Mandou foto do carro para essa pessoa, mandou foto da parte interna, da parte externa e realmente o Glauber estava vendendo o carro. Só que ele mente aonde? O Glauber já tinha vendido o carro num comércio aqui na Satuba. Durante esse período em que o autor não conseguiu roubar o carro, esse é de quem do carro do outro estado, tentou de várias maneiras, várias, três ou quatro vezes, tentou vir buscar o carro. E o primeiro autor sempre negando, ó, evitando uma desculpa, o carro não está comigo agora. O irmão do principal suspeito, detido ontem em casa em Bento de Abreu, confessou em depoimento que foi o responsável pelo golpe fatal na vítima. E mais, que ao ocultar o cadáver, não tinha certeza se Glauber estava vivo ou morto. Com um fio de elétrico, ele laçou o pescoço da vítima, ameaçou a vítima, se a vítima não ficasse quieta, queria matá-la enforcada. Abordou sozinha a vítima, colocou a vítima no porta-mala. Ali, ele, com fita adesiva, turexas grandes, ele mobilizou os braços e a perna. E ele fez, teria feito, ela engolir quatro comprimidos. Ele descobriu depois, o próprio autor fala, que depois que ele matou a vítima, foi levar o carro para casa, ele achou os quatro comprimidos debaixo do carpete no porta-mala. Então, a vítima fez que ingeriu os comprimidos e não ingeriu. Então, a vítima se passou por morta. Ele, acreditando que a vítima estava morta, foi até a casa do irmão, 11h30 da noite, falou para o irmão. O irmão pegaram o mapa e foram até o lugar, enterrar o corpo. Ali, deixaram a vítima no porta-mala como já estava. Foram, fizeram a cova. A vítima, acreditando, em segunda versão, acreditando que fosse ter o corpo dela, falou, não faça comigo, não me mato, tal. O irmão, presionante, correu atrás da vítima, o outro cercou, pegaram a vítima. A vítima, no intuito de correr, acabou caindo. Aí, eles começaram a chutar e dar soco na vítima. E o preso de ontem teria dado pasadas, tanto na cabeça, como na região do abdômen. Ao concluir as investigações, a polícia ainda revelou um detalhe chocante. Glauber pode ter sido vítima de uma ação orquestrada por um outro investigado, por um crime que chocou a cidade de Arasatuba. O caso Cantarani, onde o próprio filho matou a pauladas, a mãe e o padrasto. A polícia já sabe, através de conversas via WhatsApp, que o principal autor do crime, que fatalizou Glauber, teria entrado em contato com o filho que matou a mãe e o padrasto. O intuito era aprender como dopar uma pessoa por dois dias. Coincidentemente, a gente tinha o celular dessa vítima, porque ela foi presa naquele crime que matou o pai e a mãe. A mãe e o padrasto. A mãe e o padrasto. Vão ficar presos temporariamente. O doutor Rodolfo, que é o presidente do feito, vai relatar pela preventiva dos dois.